Agora os pacotinhos vão melhorando, vou abrir esse aqui, mais 82, vamos ver se já vem alguma coisa boa Braini, que bosta, EPL, vamos lá, que é o meu time, também não vem nada Zaza, o melhor que veio foi o Zaza, Prime Gold, isso aqui vem bastante coisa né, 6 raros, vamos lá, abre Telo, puta merda velho, que porcaria de saco, provavelmente não vai vir merda nenhuma, de acordo com o bug que vocês falam aí Nossa, Denisobi, não vem nada que presta, vou sair, vou entrar de novo Com 7 raros, vamos lá, não vem bosta Deixa eu ter, é, tá bom, isso aqui dá pra usar no meu time, ó Vou sair, vou entrar de novo Vamos ver, bolinha mais ou menos Puta que pariu velho Não vem nada, e quando vem o raro, vem o raro bronze, é pra fuder velho Pacote de 1, vamo lá Vem nada Bernat, Atsu, puta merda mano Cê é louco De pacote de 15 mil Vamo ver Vem nada Puta merda hein velho Vamo ver Ó, bolinha maior Tá bem na verdade, chato Veio sem um lá com umas cores diferentes, já veio um jogador melhor, ó, 84 mano Que é esse daqui, vamo ver isso aqui, pacote de jumbo com 7 raros É, eu acho que o problema é a linha verde Se vem com o negócio verde, dificilmente vem alguma coisa que presta Ó, veio o Vard velho Caralho Ah, então tá melhor Pô, veio o Vard mano Vou abrir esse daqui ó É, esse daqui vai Pacote diferente, vamo ver Tô, 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 tô começando a acreditar que Essas listrinhas que não vem com muita cor São uma porcaria mesmo Né, vamo ver isso aqui Olha É, deu uma melhorada, né Esse pacote aqui hein Vou abrir hein Vamo ver Merda Tá merda velho A melhor cartinha que eu tirei até agora foi o Vard mano Tá de brincadeira mano 22 pacotes Vamo lá Tem nada Puta que pariu mano Olha isso O mais Nossa 76 de overall Vamo ver isso aqui vai Os pacotes já não são tão bons né Olha Bolinha maior Puta que pariu Opa Tá bom Isso daqui ó Acho que tá melhor isso aqui hein Ou não É, tudo igual né Vamo lá Vamo ver Puta merda Não veio nada Nada, nada Gomes mano Mario Gomes Vou abrir isso daqui Que merda É isso daqui Último pacote Foi Puta que pariu Não veio nada É rapaz Você é louco Subacete Veio o uniforme do Brasil Grande merda Mano É isso aí Então não veio nada Vocês viram aí Que Esse negócio de linha É tudo furado 22 20 packs que eu abri E o jogador mais caro Que veio Foi o Vard mano É isso aí mano Sem TOT Sem F Puta merda Lá 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 É isso aí